anos e um Primeiro lugar Absoluta TBM Boa noite, bem-vindos ao Salto Quântico. Meu nome é Raide Castro e todas as terças eu aqui estou trazendo assuntos extraordinários. Então, fiquem aí que o assunto hoje promete. Vocês não têm ideia da novidade que vou trazer aqui hoje. Como sempre, sempre que posso, trago assuntos referentes à física quântica, às novas facetas da física que a gente ainda não conhece. E hoje vamos falar sobre financeiro, como dar um salto quântico financeiro nos seus negócios. Olha só, gente. Porque até então a gente transitou pela lei da atração, pela manifestação, pelo conhecimento quântico, aquelas viagens, aqueles programas maravilhosos, as leituras, as terapias que são muito boas e nós estamos convivendo com muitas terapias. Mas o que a gente tem que buscar é que o conhecimento se torne cada vez mais prático. E tem algo mais prático do que dinheiro? Pois é. Dinheiro é muito importante para a nossa vida. Então, o financeiro, a administração financeira, ela é fundamental para que nós possamos alcançar um nível e que a gente possa até falar assim, ai, dei um salto quântico na minha vida. Então, vamos falar hoje dessas coisas. E para isso, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, que eu conheci esse fim de semana e fiquei assim, embasbacada. Eu falei, não, vou te carregar para o salto quântico e você tem que falar desse conhecimento, dessas estratégias quânticas para os negócios. E por isso que eu trouxe aqui hoje Rodrigo Arantes. Boa noite, Rodrigo Arantes. Bem-vindo ao Salto Quântico. Fala alto, hein? Boa noite. É uma honra estar aqui. Nossa, que apresentação. Então, eu quero que você mesmo se apresente e diga quem é você, o que você faz. Para mim, você é um cientista financeiro, para mim, porque eu entendo pouco de ciência, mas da forma que você fala, da forma que você coloca, tudo se vincula com ciência, com conhecimento testado. com conhecimento concreto, com conhecimento calculado. Então, fale aí de você e do seu conteúdo. Bom, eu, como apresentado, me chamo Rodrigo, eu sou escritor e sou designer de jogos de escritório. Quer dizer, eu desenvolvo jogos que servem para ajudar a uma visualização criativa dos problemas, dos desafios de trabalho e uma solução criativa desses desafios, com jogos, com essa abordagem. Rodrigo, eu queria que você falasse quais são esses problemas, porque problemas existem demais. Quais são esses problemas que a sua especialização vem atender? Você falou de jogos. Quando a gente ouve a palavra jogos, a gente só pensa em diversão. Ah, e jogo é diversão e tal. Mas você está falando de outros jogos, que eu sei. Então, eu queria que você falasse que tipo de problema é esse, que necessidade é essa, e como é que você vem trazer soluções. Toda empresa tem um mapeamento de processos. Quando ela tem os processos mapeados, a tendência é que a empresa passa a viver dentro de uma rotina, como se fosse uma locomotiva. E aí, uma vez que essa locomotiva está em funcionamento, existe um hardware aplicado em um software. Opa, o contrário. Um software aplicado em um hardware. E essa gestão do software e do hardware, ou seja, do projeto da empresa, da ideia do projeto, e a execução física e ferramental desse projeto, ou dessa operação, ela é um processo que se repete. Quando a gente faz uma reengenharia desses processos, a gente pode dar um salto quântico. Pode ser um salto, quer dizer, no sentido positivo. A empresa evolui, mas também ela pode errar. E aí, para ela tomar essas decisões melhor, foi que a gente desenvolveu essa ferramenta, que é o tabuleiro Sirius, é uma versão do tabuleiro à jogada, que serve para você visualizar um processo de uma empresa, mas também o plano de negócio e também avaliar o valor da empresa. Ou seja, é um quebra-cabeça que permite você representar o valor da empresa como um jogo. Isso é como um mapa? É, é como um mapa. É um mapa de... de... planejamento estratégico que permite você visualizar qual é o patamar que a empresa pretende estar no futuro, no futuro médio e longo prazo, tipo cinco anos, e também como fazer que você chegue nesse futuro mais rápido. mais rápido no sentido da meta, de alcançar a sua meta de cinco anos mais rápido. E essa programação quântica que a gente faz é basicamente um processo de conseguir acumular recursos, informação, ferramentas, energia em si, até o ponto que, se você acumular essa energia até esse ponto, você deflagra um processo, uma reação em cadeia, e que faz com que o projeto vire realidade, colapse para a realidade. Então, no universo das startups, que são as empresas que envolvem base tecnológica intensa, tipo o aplicativo, o site, tudo isso, toda empresa vive meio que nesse universo do possível, num universo quântico. Ou seja, ela é como se fosse um papel de futuros na economia, ou como se fosse um investimento no título do governo, que ele é previsto para um prazo longo, se você sai antes, você tem multas, taxas, etc. Só que por uma execução de um empreendedor privado. Então, esse papel aqui, ele pode ser a representação da mesma coisa que um título do governo representa. ele representa um ativo futuro, um papel que no futuro você vai poder vender por dinheiro. E como que a empresa pode fazer com que o seu plano de negócios, o seu papel, as suas ações, maximizem esse valor quanto antes? pela construção coesa desse quebra-cabeça. Ou seja, quanto mais conectados os recursos o empresário consegue juntar, mais probabilidade, mais inevitabilidade dessa empresa dá certo no futuro. E aí, quando ele tem isso, ele consegue fazer o valor da empresa subir ou ficar rico mais rápido. Bom, interessante o que falou, mas você fala uma linguagem de economista. Eu gosto de simplificar, de comparar e de exemplificar. Então, assim, isso aí é mais ou menos assim, eu vou fazer uma turnê pela Europa. Aí eu vou aqui, aí eu pego esse mapa, levanto quando que eu vou, escrevo lá quando, escrevo lá quanto vai custar a passagem, escrevo lá quais os hotéis que eu vou passar, quais cidades vou conhecer, quais os roteiros que eu comprei, e eu faço isso tudo aqui, e sei até a data que eu volto. Então, assim, eu planejo tudo nos meus detalhes, mesmo nunca tendo ido lá, eu sei onde eu vou jantar, e eu sei que eventos... É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso, né? Só que não é um planejamento num mapa 3D, que você vai sair de um ponto geográfico ao outro, mas é num sentido 4D, vamos dizer, é você sair de uma realidade que está dada para uma realidade que você imagina poder alcançar. Então, fazer essa... conectar essa linha da realidade que está dada àquela que a gente deseja, àquela que a gente sonha, àquela que o empresário sonha, é um processo quântico, de fazer colapsar aquele sonho, aquela visão idealizada na realidade. Bom, nós que estudamos física quântica, eu, você, a gente já conversou, a gente sabe que, para a gente colapsar algo, a gente tem que observar esse algo, que o primeiro princípio do observador, ele começa já com a dupla fenda, ali você já percebe o poder da observação. Então, assim, aqui também, trazendo isso para a vida cotidiana, a nossa observação, o nosso foco em métodos e estratégias, nos leva a colapsar nossos sonhos e o que queremos. Só que você trouxe aqui uma inovação na linguagem, que você está falando de jogo. Eu acho isso superinteressante, porque eu sou vidrada nas palavras, que eu acho que linguagem... Aprendi isso. Linguagem Cria Realidade. Bom, tanto que o nome do seu projeto chama-se A Jogada. Então, eu te pergunto assim, eu queria que você falasse, eu sei que você é um especialista, sobre o poder dos jogos, sobre o ser humano. Essa é uma pergunta que valeria um seminário. Um livro. Um livro. Um grande simpósio. Quem sabe a gente volta depois, só com o poder dos jogos, o poder dos jogos. Mas hoje você fala... Eu acho que essa é a grande questão da realidade que a gente vive, entender como é a nossa relação com os jogos e por que eles nos fascinam, nos revela muito sobre quem somos nós. Por quê? Bom, eu acho que a linguagem do jogo, eu, pelo menos, descobri ela, descobri que ela era muito útil, muito fértil para falar de problemas complexos, porque a linguagem do jogo, ela é efetivamente a linguagem que trabalha com a mecânica quântica, porque ela trabalha com o jogo de possibilidades. Então, todo jogo, ele é construído em cima da mecânica quântica por natureza, por definição. Até um jogo da velha, as regras que ele contém, elas contemplam uma mecânica de possibilidades. E quanto mais complexo é esse jogo, mais possibilidades ele oferece. E quando você aplica essa ótica da física quântica para a realidade, você pode ver todo o problema como um jogo. Tudo que é possível é possível através de uma jogada em que você pode ou não alcançar a sua meta. Porque quando a gente define uma meta, a gente cria esse jogo de possibilidades de sucesso e fracasso. Então, a meta cria o jogo. Por isso que eu uso no livro essa expressão da metafísica dos jogos. Porque você falou sobre a linguagem, por exemplo. A linguagem é uma ótima referência de como funciona a física entre os símbolos. Por isso que eu gosto de falar dessa palavra metafísica. Porque na linguagem existe sintática e semântica, que é como os símbolos se ligam para criar sentido. E nos jogos também. Então, um jogo da velha, um jogo de damas, eles têm uma linguagem, eles têm uma sintática, uma semântica, e que cria essa mecânica dos cenários que podem acontecer no jogo. E quando a gente introduz a linguagem dos jogos, quando a gente introduz o design lúdico nas coisas, por exemplo, nos negócios, a gente introduz esse poder do jogo para os negócios também. Bom, falando ainda de jogos e de tudo que você expôs aí, nós que estamos já usando uma linguagem que está transitando pela linguagem quântica, eu te pergunto assim, como é que a gente faz para que possamos diminuir menos possibilidades e mais probabilidade? Qual é a estratégia? Estou falando no sentido concreto. Agora nós voltamos para o negócio, certo? Sim, sim. Então, esse é essencialmente, eu acho, o trabalho laboral que a gente faz quando a gente cria um negócio, abre uma empresa. O que a gente está em busca? A gente está em busca de, a partir de todo o universo de coisas possíveis, selecionar para que aconteça, para que vire realidade aquelas possibilidades que nos interessam. Então, assim, tem as possibilidades de tudo dar errado, quebrar, etc., mas a gente vai escolher as possibilidades em que dá super certo e a gente fica rico. Agora, como a gente faz chegar lá? Aí você precisa aprender a usar a ferramenta, porque conforme você posiciona as peças dentro desse jogo, você consegue meio que construir o caminho, o tunelamento quântico para você chegar naquela realidade, naquela visão que você deseja. e quando você faz isso, você começa de um ponto que é a possibilidade, ou seja, eu posso ficar rico, mas a chance é pequena. A probabilidade, que é, olha, eu posso ficar rico, mas é uma chance igual a de não ficar rico, a de dar errado, até que chega na inevitabilidade, que aí é quando você já percorreu uma longa estrada, já acumulou uma longa experiência e não tem ninguém melhor no mercado que você, aí é uma questão de inevitabilidade. Em algum momento, você vai ficar rico. E esses são três momentos que eu separo na evolução de uma empresa. Ela sempre começa dessa realidade da possibilidade, probabilidade até a inevitabilidade. Falando ainda sobre esse tema de possibilidades, eu li aqui no seu prospecto uma coisa que você falou, todo mundo quer ficar rico, essa coisa, quero dinheiro. As pessoas falam muito de dinheiro, mas quando você aprofunda, chega assim, sim, você quer ficar rico, porque tal, eu estou em uma onda aí, porque agora... Aí, quando você aprofunda, diz, o que é que você faz? Como você vai conseguir isso? Como você pretende chegar lá? Aí elas falam assim, ah, não sei. Assim, 70% das pessoas têm essa resposta, que eu vi você falando da síndrome da falta de projeto. Queria que você falasse sobre isso. Então, a gente ter um projeto é essencial, porque quando a gente não tem, a gente inevitavelmente acaba virando peça no jogo de outra pessoa. Então, quando a gente vira peça no jogo de outra pessoa, a gente passa a trabalhar para os sonhos dos outros e não para os nossos. E isso é inevitável quando você não preenche na sua mandala o seu sonho, quando você não tem esse propósito, você acaba eletromagneticamente sendo cooptado por algum propósito mais forte. É como se o propósito fosse a energia da gravidade nas coisas. E aí, quando você não tem esse propósito, você acaba refém de quem tem um propósito. E isso, às vezes, pode ser até uma prisão, pode ser uma situação de muito desconforto, de sofrimento, porque quando a gente não tem esse magnetismo interno, essa bússola interior, a gente fica à mercê dessa gravidade dessas coisas ao nosso redor. Muito bem. Eu queria que, falando ainda de projeto, você mencionou a expressão tal do projeto, T-A-O do projeto, que é o seguinte, tal é conhecido como o caminho, é uma expressão de um movimento chinês, o tal, que é o todo, é o caminho tal. Então, você mencionou o tal do projeto. Quer dizer, o projeto é mais que um projeto, é mais do eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Ele tem que ser mais do que isso, o tal. Então, eu queria que você falasse a respeito do tal do projeto, que vinha a ser isso. Essa é uma expressão que já beira a mesma poesia. Eu tentei usar essa expressão para comunicar a ideia mais fácil, mas continua não sendo tão fácil. O tal, ele é uma palavra de uma filosofia chinesa que ajuda a gente a entender a correlação de forças entre os polos e como que essa correlação de forças, elas criam um movimento, um movimento fluido natural das coisas. Então, eu diria que toda empresa é uma entidade viva, ela é um organismo vivo, embora um organismo imaginário, metafísico. Por isso, a gente chama pessoa jurídica. Agora, as pessoas jurídicas, como as pessoas físicas, elas têm o seu momento. E aí, na física, tem uma expressão para isso, momentum. Momentum é o quê? É o que faz a bicicleta, por exemplo, andar nas duas rodas. Por que ela consegue andar nas duas rodas? Porque quando você tem aquele ciclo da pedalada e da roda girando, você cria um vetor de sustentação que faz com que a bicicleta permaneça na vertical, enquanto ela, na verdade, para a física, ela está em queda, ela está em queda para frente. Por que o helicóptero voa? Porque ele tem momentum, porque o spin, o giro do motor dele, cria esse mesmo campo gravitacional e faz com que ele flutue, se eleve. E o que é uma empresa conseguir se manter no mercado funcionando? É a mesma coisa, essencialmente. É o spin, é o quanto essa empresa circula de energia, de bens e serviços e recursos na economia, e quanto ela se renova, quanto ela renova essa energia. Beleza, muito bem. Voltando ainda aqui a esse seu método, porque eu estou entendendo que é um método, que é uma ferramenta que eu posso aplicar para estruturar o meu propósito de negócio. Já estou construindo aqui um... Estou construindo aqui um conteúdo, propósito de negócio, falando de propósito. em que tipo de projeto a empresa pode aplicar o método? Qual tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa? Grande, pequena, startup, média, MEI? Então, realmente, qualquer tipo de projeto. Um projeto pessoal, um projeto de finanças pessoais, pode acontecer a mesma coisa. Um projeto de uma empresa, uma startup, ou uma grande empresa, elas todas têm essa natureza de que elas têm processos, processos que se repetem, e eles se repetem como uma máquina. Quando a gente reprograma a máquina, a gente pode fazer ela funcionar melhor. E aí a gente dá um salto quântico. Então, anteriormente, a gente estava conversando sobre finanças pessoais, e eu acho que o melhor exemplo para a gente entender isso é se a gente olhasse a nossa casa, a planta baixa da nossa casa, como se olhava antigamente a planta das indústrias. O que a gente consegue movimentar de bens, serviços, recursos na indústria? A gente está circulando energia. Então, tem, por exemplo, lugares da nossa casa onde a gente tem muitos recursos, mas que não estão sendo ativados. Então, esses recursos que não são ativados são os passivos. E isso pode ser o seu sofá, a sua televisão. Se você só usa o sofá e a televisão para ver série, pode ser que ele, na sua vida, seja um passivo, porque ele não está contribuindo para o objetivo da família, para os projetos. Ele está ali só desviando energia para fora. A serviço da distração. É. Quando você emprega esses recursos para algo mais útil, tipo a formação intelectual das pessoas na casa, ou capacitação mesmo, know-how, quando ela começa a obter know-how, esse fluxo de energia pode ser redirecionado e ele pode ser redirecionado de uma maneira que ele acumule mais energia, que ele se retroalimente. E aí você transforma um passivo em um ativo. Quando você faz isso, você pode fazer com que o sistema dê um upgrade, ele evolua. E aí isso significa, na prática, a evolução do seu status financeiro. seu patrimônio pode crescer por consequência disso. A mesma coisa é o balanço patrimonial de uma empresa. O Airbnb é algo assim. As pessoas têm casa, sofá, quartos, espaços, ociosos, inertes lá, e que agora elas podem oferecê-lo. Oferecê-lo para pessoas que estão em viagem, que querem conhecer lugares, pessoas, e vivenciar novas experiências. Não é verdade? É, o Airbnb é um exemplo interessante do que a nova economia, a economia das redes, e como ela é uma economia quântica. Porque se você pensar que os hotéis Hilton, que é aquela rede famosa, levou um século para acumular o número de leitos que o Airbnb tem à disposição depois de cinco anos de operação, a gente entende o que é o poder da física quântica aplicado aos negócios. Porque o Hilton, ele chegou pelo método mecânico, pelo paradigma mecânico, pelo paradigma industrial. E o Airbnb, pelo paradigma das redes, pelo paradigma da eletrônica, do microchip e tudo isso, ele conseguiu organizar numa rede e disponibilizar para o mercado o mesmo número de leitos. Então, em cinco anos, eles fizeram o que levou um século para ser feito. E isso eu acho que é o melhor exemplo de salto quântico que a gente pode ter numa época como essa. Temos também o caso do Uber. O Uber também é um outro caso, uma das maiores corporações do mundo, e que chegou nesse status porque ela também usou a dinâmica de rede, a lógica de rede para organizar recursos e colocar à disposição do mercado. Há uns dez anos atrás, eu li um livro sobre dinheiro, finanças, e que falava assim, da nova revolução do dinheiro, e falava assim, o dinheiro está no ar. Então, assim, hoje a gente entende o que é isso, o dinheiro está no ar. Quer dizer, se você tiver um celular que você possa ter acesso, conectar, você pode lançar um negócio do nada. É possível lançar um negócio do nada? É, eu acho que é possível. Existem muitos exemplos de pessoas que realmente conseguiram, às vezes com uma conta no Twitter, com uma conta no Instagram, criar uma marca virtual, uma marca pessoal, e realmente do nada. Quer dizer, não é o nada-nada, a energia que ela coloca ali é alguma coisa. Só que é o nada quando a gente pensa para o olhar da economia industrial, do paradigma mecânico, parece que é nada. Parece que é só algumas fotografias, alguns tweets, algumas coisas assim. Então, eu acho que a gente se aproxima cada vez mais de conseguir fazer muito com muito pouco. Olha, eu queria que você falasse sobre uma coisa que está acontecendo agora, e eu sei que você vai fazer uma correlação histórica. Veja bem, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas conectadas, aprendendo, experimentando e assumindo riscos para entrar nessa nova economia, tem pessoas que ficaram lá paradões, recusaram o novo, e o que aconteceu? Mesmo tendo, assim, uma revolução em andamento, há um big crash acontecendo, de falências, cristal, o que você acha disso? Então, eu acho assim, que a gente precisa tentar entender essa época que a gente está vivendo, comparando com outras transições de paradigma que a gente já assistiu acontecendo. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo tem muito a ver com a crise de 29, quando aconteceu um colapso, um crash da economia, porque naquela época a sociedade, a civilização, ela estava no auge desse paradigma mecânico. Tem até aquele filme do Chaplin apertando o parafusinho e tal. Da fábrica. É, tempos modernos. E aí, quando a sociedade, a civilização chegou nesse auge do paradigma mecânico ali, a gente estava assim com as nossas locomotivas, a nossa economia a pleno vapor e na ponta já estava acontecendo um acúmulo de produto, estava tendo estoque porque não estava tendo consumo. Estagnação. É. O que aconteceu? No período da Primeira Guerra, a Europa foi destruída e os Estados Unidos passou a exportar muito para a Europa. Só que aí a Europa começou a se reconstruir e os Estados Unidos não desmontou essa estrutura de produção. Pelo contrário, no modelo como se funcionava antigamente, chama arm's length, que é o alcance do braço, você não tinha essa comunicação tão eficiente que a gente tem hoje. Então lá na ponta parou de vender e na linha de montagem o Chaplin estava lá apertando o parafuso. até que um momento estourou porque você acumulou tanto estoque e a fábrica não vendia que explodiu esse sistema. E aí a fábrica faliu, os bancos faliram, tudo faliu e foi o que ganhou esse nome, o crash de 29. Hoje a gente está passando por uma coisa semelhante, mas que é no colapso das organizações piramidais. eu gosto de usar essa expressão assim, a sociedade da pirâmide ela está caindo, ela está colapsando porque esse é o padrão matemático histórico que sempre se repete, tudo que sobe e desce. Então, essas organizações que são verticalizadas, muito verticalizadas, elas estão passando por um momento de colapso, isso tanto no setor privado como público, e aí quando o processo disso acontecer é esse desconforto, esse choque de paradigmas entre o táxi e o Uber, entre o Hilton e o Airbnb e essas organizações, a de pirâmide e as de rede, disputando agora o futuro. E a gente já está vendo que o futuro vai pertencer às organizações de rede, só que nós ainda vivemos muito dependentes das organizações em pirâmide. e aí essa colisão entre esses dois processos está causando essas reações, o choque entre o Uber e o taxista, todas as manifestações políticas que isso envolveu, etc. Então, a gente está nesse momento, no auge dessa transição entre um paradigma e outro e o que a gente está vendo, os efeitos são os efeitos, os sintomas desse mesmo crash, só que o crash ainda de 2008 e os efeitos que ele está tendo. Bom, eu vou levantar aqui uma pergunta. Bom, eu acho que empresas grandes, grandes organizações que se recusam a se reinventar, elas acabam caindo nesse buraco aí. Agora, eu te pergunto assim, a gente sabe que o ser humano tem um lado muito forte, uma resistência, uma resistência muito forte à mudança, algo que a gente chama de ego. O ego, ele é um marco, assim, se a pessoa superar o ego, ele vai, se não superar, não vai. Eu te pergunto assim, tem alguma coisa equivalente assim na empresa que possa equivaler a um ego, a uma resistência, a mudança? Como é que você chama? É cultura de empresa? Como é que é? Eu diria o seguinte, o grande, voltando ao tema que eu toquei anteriormente, a grande diferença entre o paradigma anterior e o paradigma que a gente está entrando é que as organizações em pirâmide, elas jogam um jogo que é o jogo competitivo. Ela é uma pirâmide porque ela é um pódio e o pódio, ele é um jogo competitivo. Ele é um jogo em que alguns ganham, são os vencedores e outros são os perdedores. E esse jogo da competição, ele é um jogo de realmente você fortalecer, cristalizar mais o seu ego. É uma coisa de você, o estímulo é essencialmente o status, é estar por cima dos outros e essa é a regra motivadora dessa dinâmica de jogo dessas empresas. E agora, no século XXI, a gente já está em uma outra dinâmica que é a das redes e que é uma dinâmica de colaboração. Quando a gente muda para esse paradigma, o ego passa a ser um obstáculo para a sobrevivência das empresas, porque ele é um obstáculo para a colaboração. às vezes você tem a solução certa ali, mas como não foi ideia minha, eu sou contra. E aí, por causa dessas situações, algumas empresas, elas acabam sendo pegas na seleção natural. Quando não tem uma liderança com essa capacidade de transcender o próprio ego, ou com uma... A cultura da empresa está rígida demais? Aí, existe uma grande chance de que essa empresa não sobreviva às decisões críticas que precisam ser tomadas para a manutenção da sua sobrevivência. E aí, ela se arrisca, ela se arrisca principalmente porque algumas decisões passam a ser tomadas com base em questões subjetivas, que é o próprio ego, e não as questões objetivas, que é, olha, o fluxo financeiro da empresa está assim, se a gente não fizer o sacrifício que tem que ser feito, a empresa vai quebrar, vai falir, ela não vai conseguir honrar suas obrigações, seus compromissos. E quando a empresa chega nessa situação, se ela não tem uma liderança com esse nível de iluminação, uma consciência sistêmica do seu papel, a tendência é que essa organização seja pega nessa seleção natural, que nesse momento está querendo pegar esses tubarões, vamos dizer, essas grandes organizações piramidais. Muito bem. As organizações quânticas, elas desenvolvem habilidades. Então, eu acho assim que a dimensão horizontal é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, tipo assim, de todos poderem se expressar, todos poderem colocar, poder reclamar, poder reivindicar, e poder sugerir também. E daí, é assim que surge algo chamado criatividade. Como você vê a criatividade nesse paradigma de rede? A criatividade é o nosso grande poder quântico nesse jogo. Ela é o que liberta a gente de estar nesse trilho dessa locomotiva que sempre vai fazer as coisas iguais. Ela pode até fazer muito rápido, mas ela sempre faz iguais, faz a mesma coisa. E a gente sai do paradigma mecânico para o paradigma quântico quando a gente exerce a criatividade. e quando a gente exerce a criatividade, a gente essencialmente se conecta com o possível, o imaginário, essa dimensão que não é o do real, mas é uma dimensão também real, como a do, uma dimensão que é abstrata. E aí, a criatividade, ela é essencialmente a substância que permite essa realidade mudar. E a gente usar a criatividade em algumas empresas, algumas organizações, pode ser uma coisa muito complexa, depende da estrutura de como ela funciona. Às vezes, é uma locomotiva muito grande, muito pesada. Se você faz algum ajuste delicado, pode ser que você desgoverne, descarrilhe uma locomotiva. Então, por isso é tão delicada, por isso que algumas pessoas têm mesmo essa resistência à inovação, à criatividade nas organizações. Só que, assim como existe um risco em aderir às mudanças, existe um risco em não aderir, em resistir às mudanças. E, em épocas como a nossa, esse risco provoca mais mortalidade do que o contrário, do que a adesão a novas mudanças. Na empresa do velho paradigma, nas empresas cartesianas, que hoje tem muito mais do que empresas da nova era, digamos assim, da nova paradigma, nas empresas cartesianas, a maioria dos funcionários vai lá, vai lá todo dia como um escravo, bate ponto, trabalha, dois terços da sua vida, eles passam lá, dois terços. Isso não quer dizer produtividade. Isso não tem nada a ver porque produtividade não é estar ocupada. Na verdade, você pode falar o que é produtividade na visão quântica? Essa é uma questão realmente muito boa. eu acho que o principal ponto da criatividade nessa questão é que quando a gente é criativo, a gente realmente consegue, como se fala popularmente, pensar fora da caixa. Isso pode ser bom porque produz inovação dentro das empresas. você está ocupado, repetindo, tem uma frase de um administrador que ficou para a história, Peter Drucker, que foi o grande pensador da administração, ele dizia que não há nada pior para uma empresa do que fazer eficientemente bem o que não deveria ter sido feito. Então, o paradigma mecânico, ele essencialmente, ele cria esse risco para as empresas. é o momento que você já está tão frenético na repetição, na locomotiva, na inércia dessa locomotiva do Chaplin, que você sai fazendo o que não era mais para ser feito. E aí, a ocupação, ela torna realmente a empresa um trem desgovernado, uma carreta desgovernada, quando a inteligência mecânica dela, essa atividade mecânica da repetição da execução frenética sem consciência, leva ela a essa situação de abismo por não estar usando essa consciência sistêmica que a física quântica e essa nova época exige o administrador ter. A consciência dele do mercado, de todo mundo ao redor da empresa, é muito mais preponderante do que foi antigamente, quando as mudanças eram muito mais lentas. Você acha que a nova empresa, essa nova empresa que está buscando se conectar com as novas tendências, então, ela evita desperdício de capital, desperdício de capital humano, desperdício de energia, desperdício de tempo, desperdício de recurso, ela é tipo assim, menos com mais, não é isso? Fala um pouco sobre isso. Então, acho que agora a gente está numa época que é muito incrível, porque a gente, quando usa um celular, toda vez que a gente usa um celular, a gente está botando em uso uma ferramenta que ela é muito mais poderosa do que o computador que foi para a Lua no foguete Apolo há 50 anos atrás. Então, a gente tem esse poder do computador que era o mais avançado daquela época e a gente usa ela diariamente para fazer coisas que, assim, dariam vergonha para os cientistas daquela época imaginarem que a gente usa essa tecnologia toda para ver tanto vídeo de gatinho, para ver coisas, sem relevância para a realidade, enquanto a gente está numa realidade que abundam problemas cada vez mais complexos, problemas ambientais, tudo isso. E aí, qual é a questão por trás disso? É que a gente tem, hoje, quando a gente pega o celular e já interage e entra em contato com uma ferramenta como o Google, a gente tem a melhor expressão possível do que foi, quem sabe, no tempo dos gregos, o oráculo de Delfos. A gente tem ali a possibilidade de entrar em contato com uma consciência cósmica, vamos dizer assim. Só que aí a gente entra em contato e quais as perguntas que a gente traz? A gente traz perguntas profundas, existenciais, que têm grande impacto? Não, a gente traz perguntas que envolvem sempre coisas do nosso cotidiano, coisas banais. E isso é uma questão que eu acho que hoje é uma questão puramente de consciência. Quanto mais consciência a gente tem sobre o poder que a gente tem com os recursos, os dados que a gente tem, melhor a gente pode fazer mais com menos. E hoje, esse mais com menos é realmente incrível, porque com um celular, um computador de bolso que a gente tem, uma pessoa pode administrar fortunas e fazer isso de qualquer lugar, trabalhar a qualquer hora. e eu acho que essa é uma realidade de muita liberdade em relação ao paradigma mecânico que a gente viveu antes. Isso é um mundo fantástico, mas, ao mesmo tempo, é um mundo que tem essa contradição de a gente ter todo esse poder na mão e não ter consciência desse poder e não usar esse poder com consciência para coisas que a gente tem cada vez mais emergenciais. Bom, a palavra consciência ela pode se dividir em duas palavras. Com ciência. Com ciência, que tem a ver com conhecimento, com sabedoria também, com presença, tudo o que o conhecimento tem a ver. Então, já que nós estamos falando aqui de ciência, de consciência e de conhecimento, eu pergunto assim, como é que a gente pode acessar esse conhecimento que a gente está falando aqui, que você tem curso, tem livro, eu queria que você falasse, onde as pessoas te ouvem mais, vão entender todo esse conteúdo que você trouxe aqui. Então, toda a teoria da jogada, toda essa filosofia sobre metafísica dos jogos está publicada nesse livro que chama A Jogada, a Sabedoria dos Jogos para os Gestores da Nova Geração e pode ser baixado em digital, em PDF, gratuitamente, basta a pessoa acessar a jogada.org. Lá, ela baixa o kit completo com todas as ferramentas do Instituto A Jogada das nossas ferramentas de ludocracia, esse termo que eu estou usando como uma proposta do que vai vir a ser o futuro da burocracia, a gestão pelo documento e a gestão pelos tabuleiros. E o Instituto A Jogada também está desenvolvendo agora novas experiências pedagógicas com ensino de finanças e gestão de projetos em turmas com uma dinâmica de jogo. mentorias para mentoria em finanças para quem procura isso mais para questão de finanças pessoais ou para empresas que precisam ter, se preparar melhor para lidar com imprevistos. Acho que essa é uma grande contribuição da física quântica para uma realidade como a nossa brasileira, principalmente, que é feita de imprevistos. E o curso completo de gamificação de finanças pessoais está disponível no nosso canal no YouTube A Jogada TV. Enfim, agora a gente vai estar publicando esse material também lá fora em inglês. O livro já está publicado em inglês. Você pode, além de adquirir ele digital, você pode comprar ele físico, impresso pela Amazon também, a partir do nosso site. e a gente vai estar agora trazendo esse conhecimento para o resto do mundo e principalmente tentando fincar essa bandeira brasileira em cima dessa nova ciência que eu chamo de gameologia. Ou seja, do meu ponto de vista, é uma nova ciência, uma ciência que vai ser muito importante no século XXI porque ela junta o essencial da economia com o essencial da física, da matemática, das humanas e com esse movimento agora de publicar a gente vai estar talvez botando o Brasil na dianteira dessa revolução e principalmente na dianteira de uma revolução gerencial que é a gente trazer a física quântica não só mais para o microchip, para o celular, todas as tecnologias, mas para o papel e caneta que é, eu acho que a última fronteira que ela ainda não chegou para realmente nos tirar desse paradigma mecanicista que a gente viveu completamente dentro até os anos 1950. Sim, onde é que seu endereço virtual passa para as pessoas que elas vão querer continuar? Quando eu conheci, eu falei, ei, eu quero mais, pode me explicar aqui, me dê seus endereços virtuais, Instagram, Facebook, quero que você passe aí para nossos internautas, tenho certeza que eles ficaram muito entusiasmados com tantas possibilidades. Bom, para achar todos os contatos do Instituto A Jogada é só colocar a hashtag A Jogada, jogo da velha A Jogada, tudo junto, você joga no Google, qualquer outro buscador, você vai encontrar todas as nossas contas, e o nosso site é jogada.org, tudo junto também, lá você encontra todo o nosso material, assinando a nossa newsletter, você recebe todo o nosso kit, e já permanece recebendo o nosso canal de notícias, onde a gente desenvolve algumas análises também sobre mercado, economia, investimento, tendências, política, tudo que envolve esse jogo do poder, que é muito mais do que o poder político, que a gente vê ouvindo falar na imprensa, a física quântica acho que ela é a física que estuda o poder, e a gameologia também estuda isso, estuda o poder, o poder na administração, o poder na política, na sociedade, e essa é a presença que o Instituto A Jogada quer fazer nesse campo científico, e principalmente uma presença que o Instituto A Jogada quer dar para o Brasil nesse campo científico, onde eu acho que o Brasil é uma potência, uma potência dessa área criativa, dessa administração criativa, e eu acho que a administração criativa é a administração brasileira, é a administração que consegue solucionar os problemas com a gambiarra, com a improvisação, com a imaginação, e que é algo que só poderia vir do Brasil, então é essencialmente essa administração criativa que pode preparar as empresas do século XXI para sobreviver num mundo que é cada vez mais parecido com o Brasil, nesse sentido de ser imprevisível, de não ter regras fáceis para as coisas e ser uma mistura, uma miscigenação total de tudo ao mesmo tempo. Muito bom. Que pena que a gente tem que acabar, porque eu ficaria mais uma hora aqui falando, é muito vasto, é muito profundo. Eu ficaria mais. Não ficaria? Não passa rápido uma hora? Mas a gente pode voltar depois daqui a um mês com outros assuntos que não foram tratados aqui, é só vocês ficarem aí de olho nos flyers que eu vou jogando aí nas redes e voltar aqui para aprender mais, porque, gente, é fascinante. Isso é fascinante e, olha, eu estou grudada aqui no Rodrigo, eu já falei, eu quero aprender, eu quero livro, eu quero curso, eu quero entender dessa nova ciência da consciência, física quântica com suas aplicações financeiras. Pois é. Quero agradecer pela audiência, creio que vocês gostaram, eu acredito, vocês são pessoas inteligentíssimas, vocês são pessoas especiais e é por isso que eu trago assuntos especiais. Pode agradecer, Rodrigo, sua audiência. Eu quero agradecer esse convite, Rai, é uma honra muito grande me sinto assim num lugar realmente onde é o lugar da minha tribo. Pena que o tempo é relativo, que nessas horas, uma hora vira 15 minutos, foi tão rápido. Faz parte da física quântica. É, faz parte, a gente já está acostumado, já vi isso muito. Então, eu queria só reforçar o convite para a audiência, todo mundo que quiser acompanhar o nosso trabalho. É muito fácil achar a gente, jogo da velha jogada e agradeceria, sim, mais convites para estar aqui e discutir isso com o ato físico. Pode crer que vai ter, porque eu gostei muito e acho que foi pouco, para mim foi pouco, mas a gente vai voltar. Não sei quando, a gente vai voltar. Bom, boa noite a todos e fiquem aí, fiquem aí curtindo esse conteúdo. Até próxima terça. Supermercado Goianão, o melhor